Não, porque esse amor é meu É minha paixão Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão Porque esse amor é meu É minha paixão Eu jogo tudo de lado, tô apaixonado Porque esse amor é meu E ninguém segura É desejo, é paixão É desejo, é paixão É desejo, é paixão É loucura Porque esse amor é meu Levanta essa mãozinha, sacode e faz barulho no céu Essa aqui vai ser uma porrada no coração O que cada vez que a gente se encontra é bom demais Levanta a loucura É desejo, é desejo, é paixão E bom, meu amor Bom, meu amor Bom, meu amor O meu tempo E bom, meu amor E bom, meu amor Essa praça vai chutar mais uma vez E bom, meu amor E bom, meu amor Tanto tempo sem se ver O meu dia sem você Há tão vazio Vazinho Tô me dando aceitar Toda noite sem te amar Faz tanto frio Por que não me telefona Diz Fala que ainda me ama Diz que essa distância entre nós Não dá mais pra aguentar E ver longe de mim De mim Nem sei nem explicar Como tudo começou O meu da multidão Seu olhar Seu jeito me parou Já tentei, já fiz e tudo Mas não deu Abusir esse amor Quem sabe que anda Viva gente Viva gente Diz O que cada vez que a gente se encontra é bom demais É da natureza que você faz Tome amor Tome amor No meu peito Esse coração Memória já não me ama Seu jeito já Pois só passa Só a gente se encontrar Tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Meu peito Ah 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 Irmão Como eu Segunda vez, irmão Você é da show de bola Agora pra ficar bonito Cadê a brazinha? Batendo na bola Vamos cantar Vamos cantar É um grupo bonito Que é que a fã é o grande Por que cada vez que a gente se encontra é bom demais É a natureza que você faz E tome amor Tome amor No meu peito Esse coração Esse coração Pois só passa Só a gente se encontrar E tome amor Tome amor Tome amor Tome amor No meu peito Tome amor No meu peito Tome amor Tome amor Tome amor Olha Aquela vez que a gente se encontra Acontece isso no nosso coração Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor Tome amor